Oi, boa tarde, boa tarde. Primeiro, Paulo, queria agradecer você pelo convite de estar aqui nesse painel com o Paulo, com a Deodato. Quanto tempo, né? E, bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre mercado, sobre bolsa e, no final, a gente vai abrir para perguntas de vocês. Vai ter aí uns minutinhos para vocês perguntarem também. Quando a gente fala em Brasil, tem aquela história que Brasil não é para iniciantes. Tem sempre um black swan, um cisne negro aí na esquina. Olhando 2017, chegou maio, a gente teve o Wesley Day. Em 2018, teve a greve dos caminhoneiros. Aí chegou 2019, maio, todo mundo já estava ali. O que vai acontecer? Aí passamos, tranquilo, deu tudo certo. E aí a gente olha a manchete de jornal agora, recente, 1 milhão e 500 mil CPFs na bolsa. Aí a pergunta que eu queria abrir aqui com vocês é por que acreditar que a gente vai ter um ciclo positivo agora no mercado? Começa aí, comece aí. Positivo e longo, de longo prazo. Bom, muito legal estar aqui. Boa tarde a todos. A iniciativa do Students for Liberty é incrível. O Guedini sabe que eu sou mais do que... Quer dizer, eu sou um apoiador de alma. Eu gostaria de ser mais na prática. Eu gostaria de poder fazer mais do que eu faço pela iniciativa liberal. Participei de projetos, mas há muitos e muitos anos, lá quando o estudo de estudos empresariais começou lá no Rio Grande do Sul, com o então, hoje, secretário de desburocratização, Paulo Weber, fazendo uma presidência na formação de novas lideranças liberais. Ele me convidou, à época, o primeiro Fórum da Liberdade fora do Rio Grande do Sul. A gente contribuiu para ser organizado em Curitiba. Então, eu tento engajar o que eu posso nessa causa. E aí, quando o Guedini me ligou, especificamente... Não me ligou, não. Ele me mandou uma mensagem sobre isso. Eu falei, está bom, está ótimo. Deixa eu só organizar as crianças aqui e ver se está tudo certo. E tudo bem. Eu saio daqui e vou ver familiadas com as crianças que já comprei os ingressos. Então, está tudo beleza. Em relação aos Black Swan, Paulinha, não é que foi só em maio. Foi 18 de maio duas vezes. Então, esse ano, 18 de maio, foi feriado na Elevano de Sol. Ninguém precisa vir trabalhar porque não está dando certo. O ponto é o seguinte. A gente está... Acho que isso aqui, um evento desse tamanho, com tanta gente, é um pouco da explicação que a mim corrobora a tese de que a transformação é para valer. É muito difícil começar o conceito de longo prazo enquanto se tem uma relação passiva da sociedade frente à sua responsabilidade. Aqui tem, enfim, 99% dos presentes são muito mais jovens que eu. Eu vivi... Eu me lembro claramente da virada da Nova República, da Constituição cidadã, e eu entendo por que essa Constituição é como é. Outro dia, na minha conta do Twitter, eu fiz uma pergunta que não foi necessariamente muito bem recebida, mas estava uma discussão de direito adquirido e de direitos humanos e de alguém falando alguma coisa, e eu fiz uma pergunta e eu disse assim, será que só eu tenho vontade de ver uma comissão de deveres humanos e não só de direitos? E aí eu acho que, e eu estou indo para este lado, exatamente para trazer para vocês o conceito de por que dessa vez tem tudo para ser diferente. Porque essa mudança estrutural passa pela transformação do Estado, o papel do Estado. O Estado é um grande detrator de riqueza. Todos os modelos que tentaram transformar o Estado em arrimo da sociedade, economicamente falando, sobre desenvolvimento, e basicamente quebraram. E aí você traz um componente de atividade ou de economia que tem toda a relação com isso, que é o juro. Então, a gente está vivendo pela primeira vez uma condição de ter juro baixo estruturalmente por muito tempo. Para que a gente consiga manter isso, a gente precisa, obrigatoriamente, de um Estado menor. Lembrando que Estado não tem produto para fazer promoção, não faz campanha de marketing, não tem lançamento, não tem EBITDA, não gera caixa, não faz nada. Ele só tem uma forma de arrecadação, que é o imposto, e a segunda é via dívida. Um Estado que é deficitário, que é arrimo de uma sociedade, precisa se financiar cada vez mais longa e duramente. Isso é diretamente refletido no juro, por consequência no processo inflacionário, que é o grande eliminador de riqueza. Então, quando a gente fala na grande mudança, eu estou vendo a sociedade entendendo que tem que cumprir o seu papel, que é protagonista de fato e tem uma certeza absoluta. Isso que a gente fala. Eu tenho o super prazer e a honra de estar há três anos e meio dentro de um grupo bastante seleto do mercado, que discute política monetária com a diretoria do Banco Central, com os membros do COPOM. Eu fui convidado logo que o Willem Goldfein assumiu a diretoria, agora com o Roberto eu continuo lá. É impressionante ver o quanto o processo de reforma, mas o eco das reformas na sociedade, corrobora e dá força para a tese e para a estratégia de condução de política monetária de consolidação de juros para baixo. Então, manter o juros baixo, com expectativas ancoradas, passa obrigatoriamente por entender que o Estado tem que ser menor, tem que ser solvente e que a sociedade ampara isso, porque ela precisa cumprir um papel. Em economia tem a história do crowding out e o crowding in. Usando uma tradução que eu gosto de usar para bater papo, assim, a tradução literal do crowding out é a galera está fora, e o crowding in é a galera está dentro. Então, o Estado empurrou todo mundo para fora, empurrou a iniciativa privada para fora, empurrou toda a própria sociedade empreendedora que buscava ter o seu papel. Agora, o Estado foi embora. Se o Estado não voltar, e, se Deus quiser, ele não vai voltar, a gente vai ver esta mesma sociedade engajada gerando riqueza e esta riqueza dá estabilidade estrutural para a gente viver. A gente fala de Bolsa, Bolsa, em qualquer lugar do mundo, acompanha o lucro das empresas. O lucro das empresas acompanha estabilidade institucional, previsibilidade macroeconômica e atividade robusta. Esta combinação a gente está tendo absolutamente pela primeira vez. Então, acho que, pegando o tema que nos traz aqui, ou a história que nos traz aqui, está tudo preparado. A boa notícia é que a gente está no melhor momento estrutural da nossa história. A outra notícia, que não é má notícia, muito menos nesse ambiente aqui, é que nenhum de vocês pode esquecer que está de verdade, e não na retórica, na mão de cada um de nós aqui, assumir o dever e a responsabilidade para continuar contribuindo para que isso seja sustentável. Até, pegando um pouco nessa linha que você estava falando, saiu recente o gráfico do governo mostrando, quando a gente fala em evolução do PIB, aí ainda está muito baixa a evolução do PIB. Mas aí saiu um gráfico mostrando a evolução do PIB, setor privado, crescendo, e a evolução do PIB, setor público caindo naquela boca de jacaré. É bem isso que você fala. E aí, até recente, eu estava conversando com o Tony Poupon, que foi diretor do Banco Central, economista do chefe do UBS, e ele estava falando da qualidade, da retomada da economia. Por mais que o PIB ainda não seja robusto, é uma qualidade do crescimento que a gente vê. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Paulinha. Vou direto ao ponto. Eu tenho também um tempo razoável aí, não tanto quanto o Dato de Mercado, mas trabalho com investimento em ações há uns 20 anos. E compartilho do otimismo dele, mas, como o próprio nome do painel diz, são cenários. Eu acho que a gente não pode ter tanta certeza, como investidor, principalmente das coisas. porque eu acho que esse país aqui tem bastante risco a cada quatro anos que tem eleição presidencial. Em 2022, infelizmente, está próximo. Eu acho que tem três cenários principais que eu vou falar dois minutos sobre cada um deles. E aí eu pego o seu gancho do PIB, porque tem tudo a ver. Sem dúvida nenhuma, essa equipe do Paulo Guedes, do Salim, do Tarcísio, é sensacional. Eu acho que a gente deu muita sorte. Eu acho que isso daí não é necessariamente um indicador. eu não compartilho desse otimismo necessariamente do Dato, de que é um indicador de que mudou estruturalmente o mindset tanto assim. Apesar de que eu invisto meu tempo e energia em institutos como esse, como Estudiantes for Libre, sou do conselho daqui também, além do Mises. E eu acho que esse é o único caminho de longo prazo para resolver esse ponto que ele falou do mindset, da mentalidade, da responsabilidade. Isso dito, infelizmente, eu acho que não estamos ainda no DNA com essa mudança. Eu acho que tem três cenários, então. O cenário mais otimista, que eu acho que é esse que o Dato está traçando, é o de que a gente continua conseguindo as trancos e barrancos, apesar dos problemas que eu não preciso citar, que vocês já sabem, aprovar o resto das coisas que faltam. E isso, leia-se, principalmente ter uma certeza razoável de que a curva dívida-PIB vai estabilizar, não só nos próximos dois, três anos, mas num horizonte longo o suficiente para que investidores de longuíssimo prazo queiram investir aqui, criar emprego e renda, infraestrutura etc. Vou repetir, isso é muito importante. Não basta empurrar com a barriga e fazer a reforma da Previdência e as outras N reformas que estão acontecendo só para que daqui a dois mandatos venha outro e tenha que remendar de novo. Por quê? O cara que vai investir em ação com um horizonte de dois anos, ele está ok em investir até a próxima eleição. O PIB já tem alguns cenários bons, a lição de casa está sendo feita. O problema é que quem vai comprar um shopping center, um porto, abrir uma fábrica e colocar seis bilhões de capex aqui, um private equity que vai comprar uma empresa, uma dessas startups, investir dez bilhões, não sei o quê, o que ele precisa de certeza? Ele precisa de certeza que, caso ele queira sair, e precise sair daqui a sete anos, a gente não vai estar de novo numa situação de incerteza. Ah, precisa aprovar uma Previdência, porque senão a dívida PIB explode, o Brasil fica insolvente, e aí tem que ter inflação, ou desvalorização cambial, os dois no mesmo tempo. Ele não quer isso, ele quer ter uma certeza lá na frente. Para que isso ocorra e dê porrada mesmo de PIB, de emprego, etc., precisa ter essa certeza. Então, o caminho daqui até a próxima eleição ainda é importante. A gente tirou do cenário o caos. A gente tirou do cenário o caos até lá. Mas ainda tem muita coisa para realmente os players que investem de longo prazo terem essa certeza. Aí tem um outro cenário. Esse cenário é muito bom, e depois, se a gente quiser, a gente fala das implicações dele, se isso for feito. Tem N implicações muito boas para o mercado financeiro em N aspectos. Porque o mercado financeiro é muito amplo. Você pode estar falando de mercado de capitais, de investimento, tem N repercussões dessa lição de casa bem feita, continuada. Aí tem um outro cenário, que é o meia-bomba, vamos dizer assim, que não aprova muito mais o resto. A gente tem uma empurrada com a barriga, chega lá perto da eleição prefeita ano que vem, não faz mais nada. Aí depois já começa a falar em 2022. Aí entra um cara fiscalmente minimamente responsável, mas que não faz as reformas estruturais que o Dato falou, que a gente está fazendo de Estado. não continua a mexer na ferida mesmo, no custo fixo, na desvinculação das receitas, etc. E a gente continua medíocre em produtividade, em potencial de PIB. Em vez de virar uma Nova Zelândia, uma Coreia do Sul, um Hong Kong, que realmente teve um re-rating de produtividade, mudou o patamar de tudo, de renda, a gente continua, sem quebrar, mas meio moribundo ali, empurrando com a barriga e reclama. Esse é o cenário do meio do caminho. E tem outro cenário, que é o pior, que é, chega em 2022, ganha alguém mais intervencionista, não só responsável fiscalmente. Está aqui. Daqui a dois anos a gente está falando só disso. e não é que não só faz lição de casa, atrapalha o que esse governo está fazendo de bom. A lei se muda, a Constituição se muda. Enquanto não dá o DNA, o mindset, que é o que o Dato falou, a gente está correndo esse risco. E aí começa a entrar na ladeira abaixo de novo. Não dei gringola de uma vez, porque o que está sendo feito é muito bom, ganhou-se uma margem de manobra, ganhou-se uma linha. Mas, a gente viu no governo Dilma, em 2011, ela começou a fazer besteira. Só foi sentir o verdadeiro peso das cagadas em 2015. Então, o governo pode ter um espacinho de manobra para fazer mais besteira. Os empresários e o mercado financeiro, que a gente superestima o mercado financeiro e os empresários. A gente acha que eles são muito espertos em putz, aqui é arriscado e não vou fazer com o capex, o investimento em longo prazo. Não é bem assim. Às vezes, eles têm farol de milha mais curto do que a gente imagina. Eles subestimaram as besteiras da Dilma em 2011, 12, 13, ficaram investindo até em 2014. Não vou citar nome de empresa aqui, porque hoje em dia no Twitter o pessoal leva no pessoal, mas teve muita varejista que em 2015, no olho do furacão da cagada, estava abrindo recorde de número de lojas. Não estava enxergando o tamanho do problema que ia ter. Então, eles subestimam essa tal da ação humana, do business confidence, a confiança do empresário, o que isso tem no longo prazo. E agora, o lado do copo meio cheio, é que talvez a gente esteja subestimando do lado positivo também, cometendo o mesmo erro, só que ao contrário. Se tudo der certo, igual o Dato falou, a porrada é muito maior e muito melhor do que a gente está imaginando. E os empresários acho que estão perdendo a visão da floresta e focando nas picunhas do dia a dia. Você sabe que é muito legal, porque dentro do Banco Central, dentro do próprio mercado, a gente usa muito o Twitter como veículo. eu sou tão chato, mas tão chato, mas tão chato, que recentemente eu já fui chamado de viúva do CDI, de rentista, porque eu estava falando em relação à cautela. E aí, junto com alguns gestores, todos muito velhos, criou-se uma brincadeira que acabou virando um... não sei lá, não virou nada, mas virou alguma coisa. Tem lá uma conta no Twitter que é a tal da juventude pró-cautela. E juventude só tem velho. E a piada é essa, porque a cautela é verdadeira. Engraçado que a conotação da minha primeira fala tenha soado para você como um otimismo exagerado. Porque a ideia, o que eu quis fazer, foi mostrar para vocês que vocês têm... Nós todos, mas vocês têm responsabilidade exatamente para manter e para dar sequência a isso. Porque, se a gente soltar a corda, isso volta numa estilingada violentíssima. Querem um grande exemplo? O Estado do Rio Grande do Sul. Há dez anos, concluiu-se o único governo na história do Rio Grande do Sul superavitário. o secretário da Fazenda era o Aude Cunha. Talvez um dos maiores entendedores, um dos grandes economistas que eu conheço na vida e, com certeza, o maior entendedor de demografia, que é um dos grandes problemas, não só da economia nacional, mas mundial e muito crônico no Rio Grande do Sul. Entregou o Estado superavitário. Soltaram a corda. O governo que entrou foi intervencionista. Nós colocamos e tiramos quem está lá. Eu acho que a transformação começou, e aí para o lado estrutural, com o presidente Michel Temer, que era um presidente de baixíssima popularidade, baixíssimo apelo. Já era ruim. Aí, depois do evento do Janot e do Joesley, o que era ruim ficou pior ainda. E aí aconteceu uma coisa, porque, se a gente pensar, houve ciclos em que as reformas foram ou foram parte da agenda. No Fernando Henrique, diversas vezes, as reformas foram detenhadas. Tem uma história que é épica. Talvez um dia, em uma biografia não autorizada, alguém saiba a verdade, mas o então ministro Fernando Henrique, o Candir, pediu licença para ir, para assumir a sua posição no Congresso para votar pela reforma da Previdência. Segundo ele, ele apertou o botão errado, estou contra, a reforma da Previdência caiu por um voto no Fernando Henrique. Então, em tese, em tese não, se o Candir tivesse votado a favor, a reforma tinha passado. Não era uma reforma de uma potência fiscal do tamanho, mas era uma reforma que teria acontecido 20 anos antes. Então, o dano também era muito menor naquele momento. E aí veio o próprio Lula, com algumas iniciativas, começando a conversar sobre a Previdência do setor público, não conseguiu evoluir também. Fernando Henrique não conseguiu, não conseguiu. O caso da Dilma, o problema foi que ela conseguiu muita coisa que ela tentou. Aí veio o presidente Michel Temer. E aí vem um aspecto da transformação, e não era para ser um painel de política isso, mas, enfim, mas é importante entender de onde se fundamenta esse caminho para a gente ter essa captura dentro do mercado financeiro. E aí sim, porque a gente está construtivo. Criou-se um protagonismo do legislativo. E aí, quando você traz, quando você... No governo do presidente Michel Temer foi feito um trabalho junto às lideranças do Congresso Nacional muito forte, simplesmente para ensinar a fazer conta de padaria. Para dizer assim, acabou o dinheiro, ponto. Tem um monte de jeito complicado de falar isso e criar PowerPoints de slides, slides e mais slides e horas e horas e horas. Mas pega um pedaço de papel de pão, faz uma conta e diz assim, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro para mais absolutamente nada. Enfrentar o processo de quebra dos coronelismos, de toda a nossa mentalidade retrógrada histórica é difícil, mas houve uma inversão da característica em que o governo ditava as regras, nasceu o tal do presidencialismo de coalizão, que alguém, não me lembro quem é, chamou uma vez de presidencialismo de cooptação e é efetivamente o que aconteceu. E aí, tanto o presidente Michel Temer como o Jair Bolsonaro são caras com características muito peculiares, diametralmente opostas. O governo atual faz uma barulheira do cão e o Bolsonaro está todo dia puto. E o Temer, o mundo estava caindo, ele estava dando tudo certo. O Bolsonaro fala que ele é feio, ele faz uma live para dizer, para provar que ele é bonito, que o cara não sei o quê. O Temer, o cara dizia para ele que ele era ladrão, safado, tinha que morrer, ele dizia, pois não, enfiaram uma exóclice ali, linda, e vida que segue porque a institucionalidade estava mantida. Agora, veja só, desses dois caras, nasceu, abriu-se um espaço para o legislativo entender que a reforma é fundamental para que ele possa fazer a boa política. porque a boa política dada a característica constitucional que a gente tem depende de uma flexibilidade orçamentária que um Estado gordo não permite. Então, você começa a trabalhar uma maneira de tentar economizar dinheiro para sobrar um pouco de dinheiro para a emenda, para o político conseguir apresentar a sua emenda orçamentária para fazer... Aqui, nós não estamos discutindo sacanagem, nós estamos discutindo o político que quer fazer a boa política. A sacanagem, enfim, isso é outra história. Mas, então isso muda e tirar... E aí vem... E aí o meu ponto, para não me alongar muito nisso, se é que dá tempo, porque eu já me alonguei, a questão é a seguinte, a transformação... O caminho está pavimentado. Agora, se soltar a corda, volta numa estilingada, que aí eu acho que é secular o tempo que a gente vai levar para conseguir sair se a gente errar nesse momento. Eu queria puxar um tema que você falou no seu comentário. O mercado está subestimando o impacto das medidas e tudo. E aí, por que o mercado está subestimando e por que não está fazendo esse cálculo desse potencial? O que falta? Eu acho que o mercado e os empresários, de forma geral, subestimam impactos, por exemplo, de coisas como a MP de Liberdade Econômica, que, graças a Deus, Virolei, que o nosso amigo Jean-Luc, que está aqui, fez, com a ajuda do Paulo Hebel, até o Helio Beltrão ajudou também. Esse time todo fez um negócio que muda estruturalmente o mecanismo, a dificuldade de se fazer negócio no Brasil. Como é que vai medir qual o impacto em produtividade, em fator de produtividade total do PIB que um negócio desse tem? Não dá, é uma bica. Tudo que é uma bica e é muito difícil de projetar, é muito difícil do cara colocar na conta, de uma forma simples de dizer. Como é que vai... O PIB, basicamente, é o aumento populacional e a produtividade. São dois componentes, não tem muito segredo. A produtividade é uma conta complicada, mas a produtividade muda para melhor conforme você tem mais liberdade econômica. Apesar de ter gente da era das cavernas que ainda nega isso, mais liberdade econômica gera melhor produtividade, que, por sua vez, gera melhor PIB e renda é da lá. Então, você tirar a burocra, permitir que o empreendedor faça mais coisa, é um dos exemplos que eu acho que é difícil de mensurar e que pode fazer o fator de produtividade total do PIB nos próximos cinco anos ser muito maior. Então, esse pessoal fala de economia, o PIB potencial. Ah, o PIB potencial é 1,6, é 2. Cara, pode ser que esse PIB potencial daqui a três anos com isso e todo mais sendo feito a lição de casa, seja muito maior. essa MP de liberdade econômica não resolve o problema estrutural fiscal, mas, uma vez resolvido o problema do estrutural fiscal e, tendo aquilo que eu falei agora há pouco, que é a confiança do empresário investir por longo prazo, ela potencializa, igual um turbo. Está indo na direção certa, aquele negócio já funciona como um turbo. Se não está indo na direção certa, ela é inóqua, porque ninguém vai investir de qualquer forma, porque tem um problema muito maior por detrás. E eu acho que, infelizmente, a gente tem muita gente no mercado financeiro e no meio empresário que olha realmente só o farol de milha no curto prazo, etc. Tem muita coisa estrutural que é difícil de mensurar, que nós, que gostamos de escola de economia austríaca, etc., entendemos um pouco mais, modéstia a parte, que é o tal da ação humana, o papel do empreendedor, do capital. Isso daí, historicamente, sempre foi subestimado. Se você perguntasse para um cara da Coreia do Sul, quando estava começando a fazer a reforma, se ele achava que o país ia re-rate, ele falava que não também. Em Hong Kong, há 70 anos atrás também, na Nova Zelândia, na década de 70 também, e talvez, tomara Deus, tenha esse re-rate no Brasil para que mude de patamar. É patamar mesmo. Não estou falando crescer 2,5. É, assim, porrada muito grande. E aí tem as implicações para o mercado inteiro, porque é um círculo virtuoso de, já que estamos falando de mercado financeiro, das empresas conseguiriam se financiar mais e, portanto, investir mais, mais barato, gera emprego, gera mais consumo, que, por sua vez, gera mais... Quer dizer, o negócio se retroalimenta positivamente, do mesmo jeito que agora, até então, estava se alimentando negativamente. O pessoal olha, que o PIB agora está zero ponto não sei o quê, essa pressa de fazer algo imediato que mina o seu potencial sustentável a longo prazo é o que destrói essas democracias, é o populismo. E, infelizmente, tem um tempo, tem um prazo para que essas coisas... Quando você tem o crowding in, que o Dato falou, quer dizer, você tirar o papel do Estado, BNDES, financiamento público, incentivo para todo mundo que é amigo do rei, e deixa o papel do político, do player privado entrar, tem um delay, tem um atraso. Então, está acontecendo isso agora. Quando o Banco do Brasil tira empréstimo, o BNDES tira, até os bancos privados entrarem, até a iniciativa privada começar a ter confiança, o gringo que mal entrou ainda nem na Bolsa, nem em investimento direto tão forte como poderia, demora, tem uma janela. E nessa janela, o pessoal que é papagaio de pirata para ficar falando só coisa ruim, vai criticar, vai falar, olha, a agenda do Guedes não está dando certo, a agenda não sei o que não está dando certo, porque eles não entendem que demora. Então, isso contamina e é perigoso. Isso aí vai minando a confiança. Eu acho que é um pouco dessa psicologia. Embora precise de tempo, o mercado parece que está dando um tempo para que as reformas sejam feitas. não está pegando pesado por ter reformas estruturais e que demorem. O mercado parece que está dando tempo para o governo fazer o papel dele. E aí, pegando o ciclo de mercado, quando a gente fala de mercado, a gente fala de ciclo e qual o momento do ciclo que vocês visualizam e que a gente esteja? Essa é a parte mais divertida. Todo ano, a gente publica um relatório de perspectiva para o ano. E o meu papel, fora não atrapalhar o meu time, é escrever uma carta que acompanha o relatório dando uma visão de estratégia e de sensibilidade. E a última frase da minha carta nesse ano é super aplicável nesse momento. A gente está num ponto em que não precisa mais dar tudo certo, é só não dar muito errado. E isso faz muita diferença no mercado financeiro. Isso que a Paulinha falou da paciência ou do tempo que está sendo dado é que parece que faz uns 10 anos que esse governo está lá. Porque é uma intensidade, é uma barulheira, os caras estão lá há 10 meses. E a gente tem uma reforma previdenciária com potência fiscal de 800 bi aprovada. A gente passou por reforma trabalhista, a gente passou por agenda ABC+, a gente tem MP da Liberdade Econômica, MP do Agro, a gente tem um processo de desburocratização, desregulamentação. É muita coisa que voa abaixo do radar que está acontecendo para pavimentar isso. Isso vira prêmio de risco. Quando a gente olha o CDS, o tal do risco, o país, a gente já tem CDS de grau de investimento e a gente já tem estrutura de conta pública, principalmente quando a gente fala em transação corrente e reserva em moeda forte, de um país com grau de investimento. A gente só não tem grau de investimento, na minha opinião, exclusivamente pelo que o Guedini muito bem pontuou, pela chance da... Alguém falou outro dia, e eu gostaria de citar, quem é, mas eu não me lembro quem foi, mas foi sensacional, em que a gente estava à beira do abismo e a gente veio recuando, 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 recuando. Diferente da Argentina, que está à beira do abismo e dá um passo à frente. E faz isso a cada década. Então, a gente, de fato, vem transformando e aí todos os componentes que formam preço de ativo apontam para um impulsionamento disso. Ou seja, você tem um fluxo muito maior de dinheiro para o capital de risco. E aí, é engraçado, porque a minha opinião é o seguinte, o maior, o mercado de maior risco no mundo hoje é o mercado de crédito e não o mercado de bolsa. Depois dos quantitative easings, injeções de trilhões e trilhões de dólares nas economias, os bancos centrais com balanços inacreditavelmente grandes e títulos de dívida emitidos em cima de títulos de dívida, é muito engraçado, porque daí os companheiros de profissão da Paulinha, os jornalistas, falam muito com a gente ao longo da semana e aí dizem assim, hoje a bolsa caiu, acha que é um movimento de aversão ao risco? Eu acho muito engraçado, porque daí o dia que o movimento é chamado de aversão ao risco é o dia que, na minha leitura, o dinheiro saiu do bom ativo para o ativo de risco. Essa é uma estratégia de Coimbra, mais ou menos. A Universidade Coimbra inventou isso. Aí, o meu ponto é o seguinte, quando a gente olha para a redução no prêmio de risco, me avisava o português antes que alguém fale nisso, estou fazendo uma auto-sacanagem aqui. Daqui a pouco eu levanto e digo, porra, sou português. Não, eu também. o ponto é, aquilo que determina qualquer ativo financeiro é precificado pela expectativa futura. Quanto maior o risco, maior o peso naquilo que a gente chama de, pode ser taxa de desconto, mas é, eu prefiro dizer que é o prêmio que você cobra para botar o seu dinheiro em qualquer um dos ativos. Porque taxa de desconto você remete a um método específico, de análise e que, na minha leitura, inclusive, é o pior de todos. Mas o prêmio, quanto eu exijo de retorno para comprar determinado ativo. E aí a gente viveu uma história de hiperinflação, de instabilidade em que o brasileiro, essa história de dizer assim que o brasileiro ganhava 1% ao mês é de uma miopia atroz, porque você tinha que fazer uma conta de quanto o teu dinheiro, quanto a riqueza era degradada por um processo hiperinflacionário, por um processo de falta de estabilidade e tudo mais. Só que o brasileiro, como era muito instável, o brasileiro não fazia conta de ganho real, ele fazia conta de ganho nominal. Ele olhava para a aplicação financeira dele, ele tinha 10, amanhã ele tinha 11, depois ele tinha 12, depois ele tinha 13. Então, maravilha, meu dinheiro está evoluindo. Hoje, está igual olhar a grama crescer. Ele tem lá o seu dinheiro. Ele tem 10. Aí, se olha de novo, tem 10,02. Aí, se olha, tem 10,04. O que está acontecendo? E daí eu tenho dito, parabéns, essa é a melhor notícia, você está amadurecendo, agora você tem que olhar a grama para crescer mesmo. E aí você tem, então, um componente de fluxo migratório natural do dinheiro que historicamente vinha sendo deliberadamente enganado pelo juro nominal, criando uma falsa percepção de rentabilidade. Então, o fluxo por si só, economia one-on-one, lei da oferta procura, você tem muita procura, você reprecifica os ativos. Segundo, você tende a cobrar prêmios menores em ciclos cujo risco de dar uma grande bobagem é menor. E aí, quando você traz isso, você também reprecifica os ativos porque a chance de um cataclismo é muito menor. Então, isso é muito virtuoso. Isso passa por todo esse processo de transformação e que, se a gente usar um componente, não existe uma bala de prata. Não tem. Não tem bala de prata. Isso é outra coisa que o brasileiro está aprendendo. Ah, me dá aí a solução mágica que amanhã eu estou com a vida resolvida. Não tem. Não tem em macro e não tem em micro. Então, o ponto é, a gente vai começar a entender que todos esses fatores combinados abrem espaço para uma grande porrada em ativo financeiro. grande. Em nenhum lugar do mundo que eu estudei, o que eu acompanhei, o que eu vi, o que eu pensei, riqueza e patrimônio dos investidores foi criado de verdade fora dos considerados ativos de risco. E o melhor lugar para você fazer isso em qualquer lugar do mundo é a Bolsa de Valores. Agora, se você entrar na Bolsa com pressa, a chance de você se estrepar é monumental. E aí, o dia que você ouvir alguém dizer para você que volatilidade não é risco sempre me telefona. A gente está indo para a finalização, dez minutos, e a gente começou a abrir para a pergunta do pessoal. Antes, rapidamente, passou muito rápido, tinha muita coisa para falar, mas, antes de passar, rapidamente, a gente falou no cenário construtivo para a Bolsa, e aí eu queria que vocês falassem setores que vocês, ou alguns nomes específicos, mais podem ser setores que vocês estão vendo com bons olhos no mercado agora. Só quero falar uma observação sobre esse negócio de investir em ação que o Dato falou, que a gente acabou falando aqui de mercado financeiro, que é um tema muito amplo, e não falou desse potencial. O brasileiro tem investido em poupança a ordem de grandeza de 800 bilhões de reais. Em fundos de renda fixa de todo tipo, uns 500 bilhões. Fundos de... Fundos não, títulos de renda fixa de todo tipo também, incluindo o Tesouro Direto, mais uns 450, etc. Fundo multimercado, os 120. Vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo? O Dato deve saber, mas vocês têm ideia de quanto o varejo tem em fundo de investimento em ação? Dado esses números? 30 bi só. Ou seja, esse negócio de já foi, já andou. Meu amigo, isso é só varejo. Só para dar uma perspectiva assim, o tal do bigger picture. Tem muito dinheiro para vir para a Bolsa e não é só do varejo. Se você pega de forma geral de fundos de investimento, a alocação em equity no Brasil já chegou a bater 20% dos 5 tri, nós estamos lá em torno de 10%, só 10% a mais já é 500 bi a mais que tem para vir. Sem falar em dinheiro de gringo. Qual é o dinheiro de gringo? É uma métrica meio difícil, mas dos fundos dedicados a mercados emergentes, tem um tri de dólar, quatro tri de real. Se a gente voltar para o patamar que a gente estava antes da crise da Dilma, não precisa re-rate, igual falei, Coreia, Nova Zelândia, é só voltar para o estado moribundo lá, mas que não vai quebrar tão cedo, era 15% a 16% desse índice. Nós estamos hoje em 5, 6% de mercado emergente. Então é mais 10% desses 4, 3, mais 400. Então, meu amigo, tem muito de fato para ganhar. A única ressalva que eu faço, é que você falou do longo prazo e da volatilidade, é que a gente nunca teve na história um país comprado em equity, em ações grande e veio uma crise grande. O brasileiro nunca teve ação por bem ou por mal. Se tiver o cenário de 2022 que a gente não gosta nem de falar, de ganhar alguém vermelho, um camisão de Che Guevara, não sei o quê, ou fingindo que é limpinho, os que eu chamo de socialista de camisinha, igual o Ciro e outros aí, ele te fode, mas não te mata. Mas ele... Se ganhar um cara desse, ele vai te matar devagar e aí vai ter uma correção grande porque o mercado antecipa, aí eu quero ver o pessoal de varejo entender que dá para perder 20, 15% ao ano, que nunca ocorreu. Por isso que o Trump nos Estados Unidos, quando sobe a bolsa, ele fala, ah, subiu o indicador que a economia tem no mainline, eles entendem, que tem mais da metade da população investida aqui, um milhão de contas só com fundo de investimento em ação e um e meio investimento direto. Tem 66 milhões de pessoas com contas de poupança, então aqui o pessoal não entende ainda. Quem sabe isso vai ajudar a gente a ter menos populismo, porque a bolsa vai cair, o povo vai sentir no bolso, no D zero, no mesmo dia, e não depois de três anos, quatro anos, quando o outro presidente estiver ganhando e vão botar a culpa nele, igual estão fazendo, vai sentir na hora. Isso é bom, isso é um bom side effect. Desculpa não responder a sua pergunta. Das ações, mas acho que mais importante que olhar o setor, eu estava querendo dar essa mensagem do... Mas eu vou responder a sua ação, mas o Dato quer falar alguma coisa. Meu filho tem seis anos. Ontem ele passou lá na Eleven, estava acontecendo uma gravação, ele pulou no meio. Ele pulou no meio e ele tem um recado para vocês. Eu sou o Pedro e a gente não gosta de caderneta de poupanças. Para quem não ouviu? Eu sou o Pedro e a gente não gosta de caderneta de poupanças. Setor, como a gente tende a viver contracíclico no mundo, falando de ciclo econômico, a um componente de atividade represada interna, depois da depressão que a gente viveu, que tende a fazer com que aqueles setores sensíveis à atividade interna sejam muito beneficiados. Então, a gente tem o próprio setor industrial, infraestrutura, varejo, shopping. Tem tanta coisa. Eu acho que eu diria o seguinte, Paulo, tentar dizer, é tão verdade o que o Guedini falou agora, só em uma análise de fluxo do espaço que tem, que eu diria o seguinte, o que vocês têm que ter em mente é controle de risco sistêmico. Pensa como um... parece muito complicado a gente pensar com a cabeça de gestor de portfólio, e não é. Pensa o seguinte, você tem varejo, você tem logística, você tem tecnologia, você tem saúde e você tem infraestrutura. Pronto, você tem cinco grandes setores diferentes da economia dentro das suas ações. Todos eles tendem a andar. Agora, bull market é uma fábrica de gênios, isso é um puta cuidado que tem que ter, porque parece que tudo sobe. a maior fábrica de gênios que existe é um bull market, é um ciclo de alta forte. Seletividade é fundamental. Fundamental. Entender. Para quem ainda não começou, a minha recomendação é sempre o seguinte, escolhe uma empresa que você conhece, escolhe. Escolhe uma empresa que você conhece e vai interagir com ela. Se é varejo, escolhe uma varejista, vai na loja, conversa com os caras, tenta fazer uma compra, entra online, liga no SAC, posso garantir a vocês, no tempo, as empresas que são excelentes operacionalmente tendem a performar muito melhor do que as outras. Acho que essa é uma boa maneira de olhar. A gente está com tempo ainda? Não? Dois minutos. Dois minutos? Dois minutos. Eu não posso matar a nada. Boa tarde, obrigado pelos esclarecimentos. Antônio, o que vocês acham do varejo, quer dizer, o quão contamina o capital externo à saída de um big player como o Walmart? Zero. 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 O varejo brasileiro historicamente é destruidor de gringo. Operar com substituição tributária, com a falta de infraestrutura logística, com a bizarrice que é fazer negócio no Brasil em setores de margem super exprimida, é muito complexo. Muito complexo. Agora, em relação aos olhos do capital internacional, uma decisão de um grande player sair? Zero. Vamos ter que finalizar. Queria agradecer. Obrigada, Paulo, Dato. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.